E nós voltamos agora a falar de Copa do Mundo. A seleção da Rússia que vai ficar concentrada em Itu durante a Copa do Mundo já está no Brasil. Os russos desembarcaram no aeroporto internacional de Guarulhos na manhã deste domingo. A equipe comandada pelo italiano Fábio Capello chegou ao Brasil com um importante desfalque. O meia Roman Shirokov, capitão e principal articulador do time, foi cortado na última sexta-feira por causa de uma lesão no calcanhar. Integrante do Grupo H, a Rússia estreia na Copa do Mundo no próximo dia 17 contra a Coreia do Sul na Arena Pantanal em Cuiabá. A equipe seguiu de ônibus direto para Itu, onde fica concentrada durante a disputa da Copa do Mundo. A seleção da Argélia também já está no Brasil. A equipe que escolheu Sorocaba como base para a concentração, aterrissou no início da manhã deste domingo no novo aeroporto de Viracopos, em Campinas. A estreia da Argélia na Copa é no dia 17 de junho contra a Bélgica, no Mineirão, em Belo Horizonte. E foram entregues hoje os locais onde vão treinar as seleções de Portugal e da Nigéria. Tudo pronto para receber o melhor jogador do mundo na atualidade. As obras de reforma do CT Pontipretano duraram cerca de quatro meses. A grama foi toda trocada e a área interna, que tinha 225 metros quadrados, dobrou de tamanho. No Brinco de Ouro, as reformas foram mais modestas. Além de um gramado padrão FIFA, o vestiário principal, a academia, o salão social e os banheiros foram melhorados. As obras dos dois locais tiveram um valor estimado em um milhão e cem mil reais. A participação da prefeitura foi no sentido de movimentar a iniciativa privada para mostrar que era importante para a cidade receber as duas seleções. E nós fizemos a opção, desde o início, de não ter investimento público. Amanhã à noite, a delegação da Nigéria chega ao Brasil. A partir de quarta-feira, eles devem começar os treinamentos no Estádio do Guarani. Já Portugal desembarca em Campinas, na quarta, e tem o primeiro treino programado para quinta-feira de manhã, no Estádio Moisés Lucarelli. O Guarani espera agora o laudo do Corpo de Bombeiros, que libera a realização de um treino aberto ao público. A expectativa do clube é de que a autorização seja publicada amanhã no Diário Oficial. E você viu aqui no Banco de Cidade que a delegação japonesa desembarcou em Campinas no sábado à noite. Confira agora como foi a recepção dos torcedores. Tímidos Não, não português, né? Mas muito animados. Foi assim, com bandeirinhas do Brasil e do Japão nas mãos, que os torcedores japoneses deram as boas-vindas à seleção em Viracopos. O voo, que saiu dos Estados Unidos, chegou em Campinas por volta das sete horas da noite. Este morador de Jundiaí veio com toda a família para tentar um autógrafo dos principais jogadores. Eu tirei foto com Kagawa e Nagatomo lá no Brasília, ano passado. Então, eu quero tirar foto com Honda agora. Homens do Exército e da Polícia Militar fizeram a segurança no aeroporto. Torcedores de todas as idades aguardavam ansiosos pela saída do ônibus com a delegação. Mas para a decepção de todos, só o que conseguiram foi um sutil aceno de alguns integrantes da equipe. Uma saída rápida e discreta, sem autógrafos e poucas fotos. Mas bem diferente do que o time promete fazer nesta Copa do Mundo. Antes de viajar para o Brasil, Keizuki Honda, o meia da seleção japonesa e jogador do Milan, mostrou que está confiante e acredita que pode chegar à final da competição. A equipe nunca passou das oitavas, mas desta vez, ele acredita que vai ser diferente. A torcida também aposta em um resultado melhor que em outras edições. E mostra que já há algum tempo, tomou gosto pelo esporte. Se não for desta vez, quem sabe com estes aí, na Copa de 2030. E apenas 20 horas depois do desembarque, a seleção japonesa fez o primeiro treino em solo brasileiro. A nossa equipe de reportagem foi a Sorocaba. Conferir. Aberto ao público, pouco mais de 5 mil pessoas encheram as arquibancadas do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, a 30 quilômetros do QG do grupo, em Itu, para ver Honda, Kagawa e os outros comandados pelo técnico italiano Alberto Zaccheroni. Entre elas, Amanda. Sem nenhum parentesco com os orientais, mas a paixão pelo time. Você deu uma final Brasil-Japão? Acho que Japão. O treino foi simples. Primeiro, um aquecimento. Depois, ensaio de jogadas pela direita, esquerda, sem muita emoção. Só algumas bolas para fora. Mesmo assim, a cada toque, a torcida vibrava. O clima no estádio era como se a equipe estivesse na final da Copa. Embora seja um treino, a gente vê o Japão no país de Copa, no nosso país, né? Eu acho que é uma oportunidade única. Final da Copa. E se a última partida fosse entre Brasil e Japão, quem vai ganhar? O Japão, claro. Eu sou brasileiro, torço para o Brasil, mas o Brasil já tem cinco estrelas, né? O Japão não tem nenhuma, né? Então, acho que eu ficaria com o Japão. Depois do treino, o descanso. A equipe voltou para o hotel em Itu, cidade que fica a mais ou menos 30 quilômetros daqui do estádio de Sorocaba. Nessa sexta-feira, a delegação japonesa volta ao aeroporto de Viracopos, onde embarca para o Recife. No sábado, enfrenta a Costa do Marfim a partir das 10 horas da noite, na Arena Pernambuco. Mas antes de ir embora, os jogadores passaram pela zona mista e falaram apenas com a imprensa japonesa. Mas deu tempo de pegar o autógrafo do ídolo. E funcionários do Serviço de Saúde, doutor Cândido Ferreira, fizeram um protesto hoje à tarde em frente à Prefeitura de Campinas. A mobilização causou lentidão no trânsito. Os cerca de 60 manifestantes fecharam as duas pistas da Avenida Anchieta. O bloqueio causou reflexos no trânsito do centro. Com faixas e cartazes, os funcionários do Cândido Ferreira afirmaram não ter recebido o pagamento no último dia 5. E agora, como eles tiveram que fazer uma nova negociação e nada foi acertado, então por isso não teve esse repasse, a gente está sem receber. Na semana passada, eles já haviam fechado a avenida parcialmente para protestar contra as condições do convênio. Nós tentamos contato com a Prefeitura, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Por hoje é só, você fica agora com as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite. Uma ótima noite. Uma ótima noite.